Oi meus amores, tudo bem? Eu vim gravar um vlog pra vocês do evento da Muriel Cosmetics Deixa eu segurar esse celular pra aparecer a Info Beauty E vai ser hoje, né gente? É umas 9 e meia da manhã, eu vou fazer meu cafezinho aqui E daqui a pouco eu vou me arrumar e vou tentar gravar tudo pra vocês, tá bom? Eu não sei se eu vou gravar stories lá, porque tipo não vai ter graça o vlog se eu gravar tudo Mas eu vou ver se eu gravo alguma coisinha, tá bom? Então, até daqui a pouco, beijo Oi meninas, a gente já chegou no evento, já tem várias meninas aqui, ó E a gente vai entrar agora, vamos ver como que é aqui dentro Parece aqui no meu vlog, amiga Oi Eu tô gravando esse canal Então, quando a gente chegar lá dentro eu gravo mais um pouquinho, tá bom? Beijo Nossa, que tudo, olha gente Uau Muito chique Meninas, a gente já chegou aqui no evento, aqui dentro, né? E aí, a gente já tá sentada aqui na mesa E o pessoal já tá entrando ali, ó No evento E eu tô aqui na minha mesa com as minhas novas coleguinhas blogueiras Fala aí, oi meninas Oi Oi Gente, depois eu gravo mais pra vocês, tá bom? Deixa eu mostrar ali o cenáriozinho Gente, a gente já entrou aqui nas mesas e olha, olha aí, tô metida ali Oi As outras meninas na outra mesa Boa tarde 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 os tornecos eu sei que para nada oi polícia chegou olha outra eu vi aquela parecida eita roubaram meu telefone oi meninas oi vinda nossa eu acho que ela também ia ver ninguém claro não sei se eu vou deixar de estar recebendo maravilhoso juntamente vocês porque adoro eu estou vendo uma menina de amarelo ali ela quis vir comigo você me vem de amarelo como assim só que o meu foi com fenda claro não posso obrigada olá olá meus amores vocês estão bem? a gente só não sabe como vai ser andar no palco hoje vai ficar de pé vocês estão bem? bom eu sou a Helen Canzaroli para quem não me conhece estou na SBT estou na SBT desde 2015 eu falei para de graça eu entendi desde o ano de 2000 então vamos fazer quase 18 anos 17 anos de televisão atualmente já há alguns anos trabalho com o Silvio Santos para quem não sabe dos mestres e o que eu faço de qualquer forma a gente vive né amor vamos vivendo aí vamos namorando e tirando brincando então a gente tem os cuidados básicos né a gente tem que ter tentar ter uma alimentação saudável usar ótimos produtos na medida do possível e na condição de cada pessoa né porque nem sei que foi assim na minha vida mas a genética sempre ajudou um pouquinho graças ao pai e a mãe mas a gente vive faz o que gosta come o que gosta também as vezes por exemplo ontem foram 5 pedaços de pizza sério comi gente eu me dei esse prazer ontem estava com tanta vontade fazia tanto tempo que eu comia falei vai sim por lá de uma vez a Pathy está aqui e falou meu Deus amiga você não vai fazer isso mas foi sempre um pedaço mas a gente tem que ser feliz acima de tudo eu acho que é o que importa cada uma tem que ser feliz do jeito que é se não te faz bem estar como está tente mudar eu acho que o importante é ser você e se gostar do jeito que você está acima de tudo verdade a pergunta é se você tá vendo formal é genética né amor é a genética ajudou tipo né culpa do pai e da mãe eu tenho que agradecer muito a eles meus pais são bem jovens assim bonitos é cuidados eu vou academia quando posso tem mas a gente não segura mais a boca então eu seguro mais a boca mesmo tentar não comer comida muito hoje eu não sei bem mas a partir de segunda eu já fecho a boca de novo então eu dou aquela é eu saio um pouquinho da dieta no final de cenário e volto na segunda-feira mas não é a dieta sabe até porque eu poderia me cuidar muito mais mas aí eu procuro não comer muito a noite que é o que eu gosto mais de fazer adoro jantar então eu adoro eu sou italiana eu gosto de comida sabe feijoada macarrão eu gosto de tudo que é acho que todo mundo gosta né menina mas é eu eu procuro ter um cuidado básico durante a semana ir à academia fazer uma esteira um transporte mas é porque eu não estava me sentindo bem antes eu estava me sentindo um pouco acima do peso então eu resolvi fechar um pouquinho a boca mas é isso é é de cada um acho que vocês não tem que seguir o que eu faço é se você está se sentindo bem como você está você tem que ficar mas por questão de saúde eu acho que um pouco de atividade física não faz mal a ninguém não precisa ir lá ficar puxando ferro na academia até porque eu nem tenho o corpo de quem vai puxar ferro na academia porque eu não gosto eu não acho que vai ficar legal em mim acho que eu já sou alta vai ficar muito sabe chamativa demais então eu procuro ficar mais magra e também porque o Silvio Santos mandou a gente obedece né eu não quero ser magra embora não segue agradar todo mundo sabe é uma pena as pessoas te julgam sem te conhecer falam ali sem saber da sua vida que você já passou pra ver o que tem hoje ou muitas vezes te julgam pela aparência e as vezes eu falo eu não pedi pra mim assim foi Deus foi minha família eu não pedi pra nós ainda ai que roupa horrível ai nossa muita maquiagem nossa mas você gosta de maquiagem aí eu vou lá e falo gente eu gosto mesmo se eu estou assim é porque eu gosto se eu estou incomodando então vai seguir quem quem você admira esse espelho não precisa ficar lá no Instagram da Elia ou da Carol alfinetando mas se a pessoa que criou o fake está lá sem dar a cara pra bater é porque é uma pessoa realmente invejosa e que queria estar lá no seu lugar pode ter certeza absoluta a crítica construtiva essa eu acho muito válida se a pessoa vai lá por exemplo o João vai lá ou a Fabiana vai lá e fala o Ellen podia diminuir um pouquinho a maquiagem você é tão bonita um pouco menos eu tive que ir no aeroporto ai eu falo ah amor obrigada mas eu sou assim que eu gosto realmente então algumas críticas construtivas eu ouço e muitas vezes eu falo ah será que é verdade mas eu estou feliz assim ai eu respondo mando um beijo mas a pessoa já vai lá se esconder é porque alguma coisa tem as vezes nem é essa pessoa mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo não sei se todo mundo é católico nem Jesus agradou você acha que Ellen ou Carol ou vai todo mundo agradar não mas eu acho que eu já me incomodei mais e minha família também hoje em dia eu falo é falar fala deixa lá falar eu dou um bloco ou muitas vezes eu falo deixa ela assistir o meu sucesso ai de pé eu desde o primeiro dia que eu não tenho conhecido gente eles são contatos que bonita pessoa bonita aqui aqui tem um bloco tem um bloco que eu não tenho que charme tenho que par verão pra você e a gente está super legal muito melhor eu sou滝 não sei se você está pensando de maneira aqui tem ninguém que me conhecem mas é meu blog aqui é meu canal eu acho que a gente é da roza que eu mostro adoro esse produto então é isso e a gente está todos pra ativerem que eu acho que é pra vocês então beijo tchau Obrigada.